Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo super fofinho, molhadinho e super fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para o vídeo. Em uma vasilha, eu coloquei aqui 4 ovos. Vamos acrescentar uma xícara de açúcar. Esse açúcar que eu estou usando é o demerara, mas você pode usar o açúcar que você tiver aí, tá? Vamos bater isso aqui bem batidinho aí por uns 8, 10 minutos, porque é isso que vai deixar a massa do bolo bem fofinha. Agora, vou acrescentar uma colherzinha de chá de sal, uma xícara de suco de laranja, lembrando que a minha xícara é a de 240 ml. A farinha de trigo são duas xícaras de chá. Vamos ir colocando aos poucos. Gente, a farinha de trigo, às vezes tem umas que pesa mais do que a outra, tá bom? Essa farinha que eu estou usando aqui, eu achei que ela pesou mais do que a que eu estava usando, que era uma marca diferente. Mas não tem problema nenhum, tá bom? É só medir aí na sua xícara certinho. São duas xícaras de chá. Agora, por último, é uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vamos mexer aqui só para misturar o fermento. Essa massa não vai gordura, tá bom? Agora aqui eu estou untando a forma com manteiga ou margarina ou óleo, o que você preferir, tá bom? Vamos jogar um pouquinho de farinha, assim, para ajudar a não grudar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E como eu ia dizendo, vou lembrar vocês mais uma vez. Essa massa não leva gordura, tá bom? É assim mesmo. Olha que massa linda, gente. Dá uma ajeitadinha e vamos levar para assar. Essa massa, ela assa super rápido. No meu forno aqui, assou em 25 minutos. Então, fica de olho. Fica um bolo bem grande, ela cresce bastante. E agora, com um garfo, a gente vai fazer vários furinhos. Vou passar uma espátula aqui também, para ajudar. E já vou cortar esse bolo aqui, tá bom? Antes de colocar a calda. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo, para vocês não esquecerem. E essa receitinha vale a pena, viu? É muito boa, fácil de fazer e rapidinho. Pronto. Agora, eu vou fazer essa calda, que vai ser tipo uma calda e recheio ao mesmo tempo. Vou usar um leite condensado e uma caixinha de creme de leite. E é só misturar. Como esse é um bolo gelado, ele vai ficar na geladeira. Então, aí ele dura uns 5, 7 dias na geladeira, tá bom? Como a gente não vai levar ao fogo, tem que deixar na geladeira. E agora, é só colocar essa misturinha aqui por cima do bolo. O meu bolo está morno, ele não está aquele quente, ele está mais morninho, tá bom? E a calda aqui está em temperatura ambiente. Vamos espalhar. Ele vai absorver bem essa calda. Fica um bolo super molhado, fofinho. Façam aí, gente. Depois vocês voltam aqui para me contar, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É bem prático, rápido de fazer. Vou deixar ele absorver aqui uns 10 minutinhos, tá bom? A calda. E agora, eu vou polvilhar metade leite em pó, que eu usei aqui mais ou menos 2 colheres de sopa. E a outra metade, eu vou polvilhar com coco ralado, tá? Mas é opcional, você pode jogar aí por cima o que você tiver aí, o que você gostar. Aí, é só usar a sua criatividade, tá? E está pronta essa gostosura. Para ele ficar bem geladinho, gente, vamos levar na geladeira aí umas 4 horas, tá? O meu aqui, ele está em temperatura ambiente ainda, porque eu estava gravando o vídeo, né? Aí, depois que eu terminar o vídeo, eu vou levar ele para a geladeira aí, no mínimo, 4 horas. Para ele ficar bem geladinho, fica muito gostoso, gente. Quando ele vai ficando gelado, parece que ele absorve mais essa calda. É muito bom. Quero agradecer todo mundo por estarem sempre aqui comigo, deixando o like, compartilhando, deixando um comentário. Gente, muito obrigada de coração. Olha isso, que delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo.